More na sua época. É fácil definir uma época depois que ela já passou. Basta saber se lá na frente, a atual vai ser lembrada pela invenção da máquina de escrever ou pela popularização do computador. O fato é que a nossa época está mudando. E com uma velocidade incomum. O contemporâneo de hoje não é o mesmo daquele da Revolução Francesa, quando se exigia a igualdade para todos. O conceito libertário ainda existe. A diferença é que hoje ele defende o direito à singularidade de cada pessoa. Seja nos costumes, nas ideias, nos produtos e até nas famílias, a tendência do individual se contrapôs à moda do igual. Só o jeito de morar parece não ter seguido essa mudança. E muitos ainda vivem como no século passado. Não! A gente acredita que essa liberdade de estipular seu próprio espaço também faz parte da revolução de hoje. De poder criar e recriar sua house como bem quiser. E de levar para dentro dela sua família, ou seu cachorro, ou apenas a guitarra e um punhado de amigos. Pensando bem, mais importante do que tentar redefinir a nossa época é perceber o quanto ela está redefinindo cada um de nós. Max House é fruto da mente inovadora de José Paen de Andrade, que no passado revolucionou o mercado imobiliário brasileiro com o Plano 100, um dos maiores sucessos que esse segmento já conheceu. Quem inovou uma vez, sabe inovar novamente. Max House é mais do que uma ideia inovadora. Max House é uma realidade, um sucesso. E os números não mentem. As pessoas mudaram, as pessoas são diferentes. Vivemos numa nova sociedade, conectada, onde fronteiras são atravessadas em um clique. Nessa nova sociedade, as pessoas querem ser únicas, querem se expressar, querem customizar. Foi pra essas pessoas que criamos o conceito de arquitetura aberta. Esse conceito é a essência do projeto, onde a arquitetura e a engenharia estão a seu serviço, oferecendo flexibilidade pra deixar a sua house do jeito que você quiser. Seja com uma cozinha gigante, um piano na sala, um ou dois quartos e tudo aquilo que é importante pra você. Seu AP pode ser configurado das mais diferentes maneiras. Mas, pra facilitar a sua vida, Max House criou alguns projetos diferentes de disposição dos ambientes. Você só precisa escolher aquele que mais combina com o seu perfil. As possibilidades são muitas, inclusive com relação ao tamanho das haus. Como cada andar possui 4 unidades de 70 metros quadrados, você pode combinar unidades vizinhas, na horizontal ou na vertical. E criar um AP de 140, 210, 280 metros quadrados, e assim por diante. Nessa nova sociedade, as pessoas querem mais do que customização. Querem que a tecnologia e o design, que já fazem parte de suas vidas, façam parte de onde moram. E isso começa antes mesmo de entrar no apartamento. Conheça a Maxdor. Maxdor é um projeto premiado internacionalmente pelo design e funcionalidade. Porta-Cartas, objetos do tipo escotilha. Campainha digital MP3. Visor unidirecional. LED indicador de destravamento da porta. Nada nela é convencional. A estrutura diferenciada, as funções eletrônicas, a personalização dos comandos e o exclusivo MaxClear. Um controle remoto no lugar da chave. A abertura de uma porta como essa não podia ser convencional. Qualquer que seja o projeto de decoração ou de divisão de cômodos, as janelas foram pensadas para se adequar a todos eles. Elas trazem a tecnologia Structural Glazing, uma inovação em design e funcionalidade constituída de vidros laminados duplos de 1,60m e com estrutura em cor aço escovado. Por fora, são mais leves e modernas. Por dentro, proporcionam maior luminosidade e cuidado acústico a todo o ambiente. Inspirado nos melhores design hotels, o Max Banho já vem com uma das mais avançadas duchas do mundo. Com padrão alemão, além de cuba e tampo em puro cristal, box com pastilhas de vidro e piso de mármore e piguês importado. Que tal chegar em casa e encontrar a temperatura perfeita? Com Auto House, você pode comandar não apenas o ar-condicionado, mas também outros eletroeletrônicos pelo smartphone, pela web ou pelo interruptor na parede. Auto House é um sistema de automação residencial que permite que seus aparelhos sejam controlados dentro ou fora da sua house. utilizando-se acesso à internet ou rede wireless do AP. Integre e comande toda a iluminação, ar-condicionado e comandos elétricos, inclusive via infravermelho, TV, som, câmeras de vídeo, etc. O sistema conta com um controle de intensidade de luz programável para 4 circuitos independentes. User-Friendly. É prático e você mesmo pode programar e gravar 15 comandos independentes. A flexibilidade também está presente na sua Max Kitchen. São diversas opções de personalização para atender o seu desejo. Um home office. uma varanda, aumentar a cozinha, ou o que você imaginar. Quintal é o espaço multifuncional para você fazer o que bem entender. Não existe espaço mais esquecido num edifício comum do que o fosso do elevador. O Max House não é um edifício comum. Prepare-se para uma nova experiência. A alta tecnologia do Schindler ganhou um visual inusitado. O fundo do elevador, com o vidro transparente, revela a cada andar uma arte diferente. A curadoria responsável pela escolha dos artistas e trabalhos de cada elevador é feita pela Azupi Design. Por estar voltada à arte contemporânea, a Azupi conseguiu reunir as variadas vertentes por meio de seus artistas, designers, ilustradores, diretores de arte, estilistas, web designers, artistas de rua e todos os profissionais que trabalham com criatividade, cujos projetos são frequentemente divulgados e respeitados. E por sua qualidade e realizações, foi a primeira revista brasileira reconhecida pelo International Council of Graphic Design Associations. Mais que um apartamento, Max House é uma ideia do jeito que o cliente quiser. Max House Mori na sua época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho